Na sua escola? Por quê? Tem vergonha. Tem vergonha? Você é a tia das mães, mamãe? Você é a tia das mães, mamãe? Faz cinco anos, mamãe. Olha, essa escola. É o paraíso. Vamos lá, Lolo? Olha lá ele. Vem aqui? Vem aqui. Vem aqui, não quero ir lá. Se eu pediria, não te vai aí. Veja que vem, 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 vem pra voltar. E aí? Agora. Agora. A gente. Eu não sei cantar Pronto? Meu Deus Eu tô com medinho Dá? Vai dar saudade, Lô Cinco anos, Lô, que você não veio aqui? Não vai Não vai O que eu como, né? É, de dia das mães Junto com a nossa serola A Cris já plantou bastante Eu tava por água Nossa, não é minha veia ainda É, só fiz no final com a água, né? Pronto? Tá pronto, Horácio? Tá pronto Vai, licença, Lô Põe água, então Posso? Põe água, quem te escreve? Aê Dá tchau ali Feliz dia das mães Mãe, eu não posso escrever, eu posso escrever Olha a cor do teu Olha a cor do que você quis Não, sai! Fala, Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães é bacana Fala, Feliz dia das mães Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto